Estou aqui com a Vera, que é do Pavilhão das Culturas Brasileiras, tudo bem? Tudo bem, Lúcio. Ela vai falar um pouco pra gente sobre essa exposição de design na periferia. Eu queria que você falasse como é que surgiu essa proposta da Adélia Borges junto com o Marco Brailvich e como foi receber essa exposição aqui no Parque? Bom, a exposição, ela mostra parte do nosso acervo. E a partir de toda uma discussão interna, onde a Adélia Borges coordenou, se pensou em criar um espaço que fosse a expressão da cultura brasileira na sua diversidade. Ou seja, em toda a sua pluralidade, tudo que é produzido pudesse ser apresentado num espaço, principalmente aquela expressão que não se encontra nas instituições consagradas. E aí, é lógico, entra a produção da periferia, dos povos indígenas, do que periferia é entendida como que está à margem dos espaços consagrados, nesse sentido. Como é que são aqui divididos os módulos? Corpo, casa, rua, brincadeira. Isso, isso mesmo. Fala um pouco pra gente desses módulos, né? Então, como você já sabe, a exposição apresenta objetos de design, né? Objetos que foram produzidos. A Adélia dividiu em módulos pra que se compreendesse como é que as pessoas criam a partir das suas necessidades. Então, na rua, você encontra carrinhos de ambulantes, carrinhos que vendem café, carrinhos que coletam sucata. Na casa, você vai encontrar lamparina, bancos, cadeiras. O módulo brincadeira, os carrinhos, os carrinhos ou aviões feitos de cabo de vassoura, de garrafa pet. Um corpo, como cada um brinca com o seu próprio corpo, desde a vestimenta, o uso, a improvisação e a criação. E aí é bem específico da periferia de São Paulo. Esse aqui é um carrinho de café. É que eu pensei que fosse rua por ser um caminhão. Mas é porque, na verdade, ele é um carrinho de café. Quem anda soltando um som é de Salvador, Silvia. É de Salvador. E toca CD e tudo mais? Toca CD. Toca CD. É assim o vendedor vai chamando a atenção, né? Não só pro seu carrinho, mas também pro que ele oferece, que é o café. Vamos dar mais uma volta? Vamos! Vamos! Vera, a gente sabe que em pleno 2013, tem muita gente na periferia que nunca visitou um espaço de exposição. Assim como também tem muita gente no centro da cidade, nos bairros mais nobres, que não conhecem a periferia. E a gente pode mostrar aqui muito colorido, né? A gente identifica o colorido não só nos carrinhos que a gente já viu, mas como, por exemplo, numa foto de vários barraquinhos. Cada um pinta da sua cor, segue o seu padrão. Você acha que, de certa forma, é a dificuldade das pessoas da periferia que torna essa criatividade e que cria essa beleza, esse colorido tudo? Acho, acho mesmo. É a forma que o ser humano encontra de trazer alegria mesmo pra sua vida, pro seu cotidiano. Basta ver as festas, a forma de falar, de dançar. Eu acredito firmemente. Não é à toa que alguns objetos são lindos, que as pessoas colocam cores, enfeitam, gostam de trazer essa cor, essa luz, essa alegria que muitas vezes falta no dia a dia. A gente sabe que o pessoal da periferia também gosta muito de festa, que é aqui onde nós estamos, né? Inclusive, Manos e Minas me encontrei aqui em alguns flyers aqui na exposição do design da periferia. Quando você para pra pensar o que é a cidade, como a população que vive à margem, principalmente pensando na cidade grande como São Paulo, como Rio de Janeiro, e que as pessoas descobrem como ocupar, como você falou, como dar colorido. Então, usa a laje, usa a própria rua, usa o seu próprio corpo pra expressão. E uma maneira, já que você não tem acesso a tudo por falta de poder econômico, é fazer a sua própria festa. Então, esses encontros, a cultura, a hip-hop é o maior exemplo disso. Manos e Minas foi só um pouco da exposição design da periferia, que está em cartaz aqui no Pavilhão de Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. Convido todos vocês pra curtir e se identificar com essa exposição. Até a próxima! Manos e Minas é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!